Sente aqui comigo no sofá Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar relaxo Temporal apagar o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não Já não posso controlar Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não contém minha emoção Não sei como isso aconteceu Não sei como isso aconteceu Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Ao vivo Ao vivo Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Quero gritar o seu nome Abre todo o meu coração Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Que te amo Numa canção Não guardei ódio nem rancor no coração Não me revoltei com a vida, não me desesperei não Valeu a pena fazer tudo o que eu fiz Pra receber dessa gente um aplauso que me faz feliz Vocês escutem o que eu vou lhe falar A minha história não é muito diferente Eu tive infância como todo mundo sim Mas as coisas para mim sempre foram muito lentas A começar de um sofrimento sem fim E alguém pra zoar de mim querendo me humilhar Segui meu rumo, não dei o braço a torcer Quem tem personalidade e o desejo é só vencer Segui em frente com a cabeça erguida Pensando em vencer na vida sem pensar no que ficou pra trás Não guardei ódio nem rancor no coração Não me revoltei com a vida, não me desesperei não Valeu a pena fazer tudo o que eu fiz Pra receber dessa gente um aplauso que me faz feliz Valeu a pena fazer tudo o que eu fiz Pra receber dessa gente um aplauso Que me faz feliz Que me faz feliz E esse é mais um CD ao vivo Em ritmo de seressa que a gente grava com carinho pra todos vocês Eu quero lhe pedir a sua vida Porque a minha já lhe entreguei Eu quero lhe pedir um pouco de amor Porque o meu eu já lhe dei Quero lhe possuir de corpo e alma Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Se for para sofrer não quero estar sozinho Por isso não venha falar de adeus Olha, não deixe de amor Olha, não deixe apagar Essa chama de amor, esse louco desejo Não se morre de amor e de beijo O que mata é a solidão Olha, não deixe morrer Esse amor que devora E essa paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos do seu coração Ao vivo em ritmo de seressa Quero lhe possuir de corpo e alma Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Se for para sofrer não quero estar sozinho Por isso não venha falar de adeus Olha, não deixe de amor Olha, não deixe apagar Essa chama de amor, esse louco desejo Não se morre de amor e de beijo O que mata é a solidão Olha, não deixe morrer Esse amor que devora E essa paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos do seu coração Manda um abraço a toda a equipe Do estúdio J. Marciano Em Natal, Rio Grande do Norte Que está gravando esse CD Ao vivo aqui com seu estúdio móvel É, é o fraco E essa música eu quero oferecer Pra todos meus colegas de trabalho Que lidam Na noite Pra lá e pra cá De avião, de carro, de ônibus Pra todos vocês com carinho Meu compadre Miel Depois de terminar mais um trabalho Vou de novo solitário outra vez neste avião Depois de alegrar a tanta gente Estou com Deus e vou contente Eu e a minha solidão A vida que pra mim já é rotina Até o barulho das turbinas Alivia o meu cansaço Mas trazem confusões em minha mente Lembranças de tanta gente Outra vez me embarazo Eu olho lá embaixo e vejo luzes De cidade adormecidas tão distante A brilhar Na mente Na mente vem de novo minha infância Que ficou lá na distância Gostoso recordar Mas dá no coração a saudade Dos amigos que deixei Dos que partiram Para o além Procuro controlar Mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder chorar também E nesse sobe e desce e desce Vai e vem da vida Às vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar um jeito De enganar até Meu próprio coração Voltar sorrindo abraçados Eu e a solidão Eu olho lá embaixo e vejo luzes De cidade adormecidas tão distante A brilhar Na mente vem de novo minha infância Que ficou lá na distância É gostoso recordar Mas dá no coração a saudade Dos amigos que deixei Dos que partiram Para o além Procuro controlar Mas não tem jeito Porque tenho o direito Porque tenho o direito De poder chorar também E nesse sobe e desce e desce Vai e vem da vida Às vezes a gente se perde Sem achar saída Sem achar saída Preciso encontrar um jeito De enganar até Meu próprio coração Voltar sorrindo abraçados Eu e a solidão Voltar sorrindo abraçados Eu e a solidão Essa música vai especialmente Com meu amigo Dedé Mocó Desde quando eu tocava Seus aniversários Lá na minha querida Bairro das Quintas Pra você lembra Você lembra dos seus antigos amores Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida Lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar Quem mais lhe agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo Pra entender O que me faz Tão parecido assim com ele O que me falta Que você procure nele O que é que eu tenho Que ele ainda não te deu Diga quantos dois Tem mais que um O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos Seus carinhos Também tenho eu Se ele chora Quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro de um só peito No seu coração Eu já fiz de tudo Pra entender O que me faz Tão parecido assim com ele O que me falta Que você procure nele O que é que eu tenho O que é que eu tenho Que ele ainda não te deu Diga quantos dois Tem mais ciúme O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Eu Especialmente a hipnambica democrática Essa aí foi, viu? E vamos que estamos gravando esse CD ao vivo No estúdio móvel J. Marciano A produção é do Gatão Gatão da High Tech Meu compadre Miel Zezo ao vivo Em ritmo de seresta Essa aqui é mais uma Para os corações apaixonados, hein? Meu amigo Berg Tá aí tomando um alô, Berg Berg aí é o representante Dos tatuís Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez a mala Pôs na porta Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço, amor, não vá Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço Por isso é que eu te peço, não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme E não há quem me acostume Ser feliz sem te amar Perdoa, meu amor, o que eu lhe digo Pode até brigar comigo Mas te peço, amor, não vá Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Ao vivo Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessa que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim É o vivo É o vivo Meu cumpade Miel Gatão Meu cumpade Isaac Curtindo aí o nosso show E o rei dos tatu O Padre BR Da produção aí Do Gatão Nosso contato para a Sousa é o 084-9405-5701 É só ligar Tu me mandaste Desembora eu irei Mas comigo também levarei O orgulho de não mais voltar Mesmo que a vida se torne cruel Te transforme numa taça de fel Este trapo tu não mais verás Eu seguirei Com o meu desabou Com a alma partida de dor Procurando esquecer Deus Sabe bem Quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem Mereceu E dará o castigo a quem Eu seguirei com meu desabó Com a alma partida de dor Procurando esquecer Deus sabe bem quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem mereceu Mais uma noite Não pude te esquecer um só instante Lembrei assim De todos os momentos que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dono dos seus pensamentos Ilusão E hoje vejo o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No teu coração No teu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Você tem meu endereço Você tem meu telefone Quase não me procura Simplesmente me deixa Me funde a cabeça Me funde a cabeça Me leva à loucura Me leva à loucura Você gosta de brincar E esconder e procurar E esconder e procurar Mas eu nunca te acho Estou cansado Estou cansado Estou cansado desse jogo seu Estou cansado Quando a gente esquece A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais viver Então não me dê Nenhuma esperança Você tem meu endereço Você tem meu telefone Quase não me dê Quase não me procura Simplesmente me deixa Me funde a cabeça Me leva à loucura Você gosta de brincar E esconder e procurar Mas eu nunca te acho Estou cansado desse jogo seu Quem não quer mais te encontrar sou eu Estou cruzando os meus braços Pode me esquecer Quero te perder Dessa vez pra nunca mais Rasgue o telefone Rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais viver Então não me dê Então não me dê Nenhuma esperança Pode me esquecer Quero te perder Dessa vez pra nunca mais Dessa vez pra nunca mais Rasgue o telefone Rabisque meu nome É assim que a gente faz É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais viver Então não me dê Nenhuma esperança Quero mandar aqui mais uma vez Um abraço Ao meu amigo Segundo Zubato Lá na Alexandre de Alencar Meu amigo particular Essa que vem pra você Você me leva aos extremos E eu não me condeno Por me amar assim Tem um jeito esquisito Que me leva ao infinito De tanto prazer Você é meu amor menino Um amor traquino Impossível de conter E esse amor que não tem hora Me enlouquece, me devora E domina o meu ser Quando invadir o meu corpo Toca em minha alma E me tira calma Me faz louco por você Meu bem querer É mesmo assim É mesmo assim E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Hoje não consigo É meu amor menino 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 É mesmo assim Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver E essa música que eu vou oferecer com muito carinho Pra ele que me pediu Pra gravar Meu amigo Roberto Dias Que está longe Lá em São Paulo Cidade fria Valeu Roberto Essa é pra você Já não senti seus braços O mesmo calor Já não senti seus lábios O mesmo sabor Sua voz Já não tem a mesma ternura Seu olhar indiferente Me tortura Onde estás? Onde estão? Os teus carinhos de outrora Se já não me queres amor Por favor Mandas-me embora Não Eu não quero viver ao seu lado E nem quero o seu beijo gelado Destruindo Destruindo os sonhos meus Ai Segue teu caminho Tenha outros teus carinhos Seja feliz Adeus Já não senti seus braços O mesmo calor O mesmo calor Sua voz Não Eu não quero viver ao seu lado Eu não quero viver ao seu lado Destruindo Destruindo os sonhos meus Destruindo os sonhos meus Vai Chegue teu caminho E a outro E a outro Teus carinhos Seja feliz Adeus 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 Eu pensei que o nosso amor Ia existia em nós Pra sempre O que foi que eu te fiz O que foi que eu te fiz O que foi que eu te fiz Pra você fazer assim Comigo Não me deixe assim Não me deixe assim Volta pra mim Estou aqui Pra te esquecer A te esperar O que sinto por você É amor Vai ser amor Sempre Se você lembrar de mim Pode vir Que estou aqui Sozinho Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Sem você Eu pensei que o nosso amor Ia existia em nós Pra sempre O que foi que eu te fiz Pra você fazer assim Comigo Não me deixe assim Não me deixe assim Volta pra mim Volta pra mim Estou aqui Pra te esquecer Pra te esperar O que sinto por você É amor Vai ser amor Pra sempre Se você lembrar de mim Pode vir Pode vir Que estou aqui Sozinho Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Sem você Não me deixe assim Não me deixe assim Para mim Sou grande Mas pra ela Pequenino Sou adulto Mas pra ela Sou menino Quando olha pra mim Seus olhos brilham Num amor Num amor feito de sonho De alegria E de esperança Se estou junto dela Sou criança O mundo é muito mais bonito Sem pecado Sem perigo Sem perigo E ninguém no mundo Vai gostar de mim Como ela gosta Se eu estou errado ou certo Não importa Na alegria ou na tristeza Ela está Sempre comigo Na hora do prazer Me lembro dela Mas na hora da tristeza E da saudade É meu abrigo Pra mim Ela não é de sacrifício Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela É a minha mãe E mãe É sempre assim Mãe 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 Palavras que Deus inventou Mãe O anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe 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 Palavras mais doces Que o mel Talvez Talvez um pedaço Talvez um pedaço do céu Mãe 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 Que Deus transformou em Mãe 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 Asas do amor Mãe, palavras mais doces que o mel Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Deixa que eu te fale com ternura O que eu quiser falar Deixa que eu te abrace com loucura Até te sufocar Deixa que eu seja a tua sombra Por onde você for Pra te refletir o chão que pisa A imagem desse amor Deixa que eu relaxe no seu corpo O meu cansaço Me abrigue no frio e no calor Do teu abraço Deixa que eu te mate de prazer Te deixe louca Deixa que eu acabe minha sede Na tua boca Mas se nada disso te interessa Fique calada Não diga nada Deixa que eu pense o que eu quiser Não diga nada Fique calada Fique calada Mas se nada disso te interessa Fique calada Não diga nada Fique calada 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 Mas se nada disso te interessa Fique calada Não diga nada Deixa que eu pense o que eu quiser Não diga nada Fique calada Mas se nada disso te interessa Não diga nada Fique calada Isso aqui é mais um sucesso Que a gente tem o prazer de regravar com muito carinho pra todos vocês Fique calada Você foi a maior das minhas amarguras E vive até hoje na minha loucura E foi a mais cruel de todas as vitórias E faz parte do livro das minhas memórias Lembra de que nada de bom Antes de partir Vou tentar sorrir Antes de ir Agora que voltei a minha realidade Tentando esquecer que tudo foi verdade Vou rebuscando fundo nas minhas memórias Pra arriscar você Pra arriscar você Na despedida Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida Vou tirar você da minha vida E ainda não chorar Antes de partir Antes de partir Vou tentar sorrir Vou tentar sorrir Na minha vida Com sacrifício Eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante Fui roceiro Fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças Sete bocas inocentes Muito pobre Mas contente Não Deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento Oh meu Deus Valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi Com muito amor Foram crescendo Foram crescendo Sei que às vezes Atrapalho Meus filhos Meus filhos até demais Passou o tempo Passou o tempo Coitadinho 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 muito honesto Não precisam Não precisam mais Não precisam mais do pai Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai eu vim pra te buscar Arrume as malas Vem comigo pois venci Comprei Comprei casa e tenho esposa E o seu neto vai chegar De alegria Eu chorei e olhei pro céu Obrigado meu senhor A recompensa já chegou Que Deus proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a esse velho amparou Começo a ter motivo agora Pra viver Pois te encontrei Eu que sempre te esperei Adormeci No mundo triste Mas o amor me despertou E pra vida me agordou Posso sentir Que és enfim O verdadeiro amor Que vem trazer Uma razão A um coração cansado De sofrer Bendita és Porque hoje sou um homem Mais feliz Bendita és Meu amor Por teu riso E tuas mãos Por minha paz Minha ressurreição Tu és o sol Uma manhã que despertou Uma razão Minha ressurreição Minha ressurreição Minha ressurreição Eu vou partir Mas sei que volto um dia Pra ver de novo a terra onde nasci Pisar no mesmo chão Pisar no mesmo chão O amanhã O amanhã O amanhã ainda virá O amanhã ainda virá O amanhã ainda virá O que será Só será o que será A vida que será A vida que não tem A vida que não tem Mais alegria Os meus amigos vão Pra não voltar Levados pelo sonho Vão buscar a fantasia Não vou ficar aqui A esperar O amanhã ainda virá 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 Pra cantar Comigo agora essa canção Eu vou deixar um beijo em sua boca Você que foi o meu primeiro amor Recordo este momento Veja como estou sofrendo Vou partir Mas sei Que voltarei O que será O que será O que será O que será De minha vida Eu não sei O meu hoje está perdido O amanhã ainda virá O que será Só será o que será E o contato para os shows É o 084-9405-5701 Olhando nossas coisas Lembrando nossos bons momentos Me sinto tão perdido Nesse apartamento Saudade bate forte Faz doer E aí então eu posso ver Que eu sou muito menos Que metade sem você Já é de madrugada Já é de madrugada Me deito, rolo e não durmo Por mais que eu tente sem você Não me acostumo O misto de desejo e solidão Me invade o corpo e o coração Não consigo dominar Não consigo dominar o fogo da paixão Por onde andará você Eu não consigo nem imaginar Será que me esqueceu Será que em outro linho Você foi pousar O tempo passa e eu aqui sem graça Um outro dia vai nascer Mas de que vale a luz do sol Sem ter você Por onde andará você Por que motivo me deixou assim Será que me esqueceu Será que nunca mais irá voltar pra mim A vida passa e eu aqui sem graça Sonhando sem adormecer Pois só assim encontro forças Pra sobreviver Já é de madrugada Me deito, rolo e não durmo Por mais que eu tente sem você Não me acostumo O misto de desejo e solidão Me invade o corpo e o coração Não consigo dominar o fogo da paixão Por onde andará você Eu não consigo nem imaginar Será que me esqueceu Será que em outro linho Você foi pousar O tempo passa e eu aqui sem graça Sonhando sem adormecer Sonhando sem adormecer Mas de que vale a luz do sol Sem ter você Por onde andará você Por que motivo me deixou assim Será que me esqueceu Será que nunca mais irá voltar pra mim A vida passa e eu aqui sem graça Sonhando sem adormecer Pois só vai seguir com tu força Pra sobreviver Por que motivo me deixou assim Por que motivo me deixou assim A vida passa e eu aqui sem adormecer A vida passa e eu aqui sem adormecer